Vou tocar todas as notas e aí vai Esse samba Eu dedico A memória De Caetano Veloso O carro do lixo vai passando lá fora Aqui dentro alguém chora Um samba canção O carro do lixo vai passando lá fora Aqui dentro alguém chora Um samba canção Todo amor que te dei Você jogou fora Agora pro lixo Seu samba canção O carro do lixo vai passando lá fora Aqui dentro alguém chora Um samba canção Todo amor que te dei Um papel de pão Meu samba canção Um papel de pão O carro do lixo vai passando lá fora O carro do lixo vai passando lá fora Um samba canção Um samba canção Um samba canção Agora tragado Agora tragado Pelo homem bicho Meu samba canção Meu samba canção Um papel de pão Meu samba canção Um papel de pão Um samba canção Um samba canção Um samba canção Obrigado.